Quando surge família, rapaziada, no vídeo de hoje a gente vai falar que o Verdão tem interesse por Borré, lembra dele? Centroavante? Então eu vou explicar essa história pra vocês. A gente tem também Leila recebendo consulta pra ajudar o Corinthians. Será que ela vai fazer isso? Meu Deus do céu. Rapaziada, informação sobre a última rodada do Brasileirão. Então, a Seleção Brasileira, um absurdo. A gente tem que falar com o que aconteceu ontem e hoje ainda tem muito mais. Carta na rede, muito mais que 90 minutos. Bora lá, meu irmão? Vem comigo? Então roda a vinheta. Salve, salve, porcada. Como vocês estão, rapaziada? Eu tô muito bem e é com muita palestrinidade que a gente vem pra mais um vídeo. Graças a Deus. Rapaziada, muito obrigado aqui pela sua presença. Não esquece do seu like, da sua inscrição e de seguir a gente aqui, aonde eu deixo sempre atualizado. Quer ficar atualizado de todas as informações? Me segue, segue o Carta na Rede que eu vou trazer as principais informações pra você ter aquela conversa de bar top. Fechou? Rapaziada, recado rápido aqui da paróquia. A Estrela Bet me chamou e colocou aqui pra gente um cupom de boas-vindas. No seu primeiro cadastro, você já recebe um bônus de 500 reais. Show de bola, né? Então é o seguinte, link no comentário fixado, você fazendo o cadastro, já recebendo o cupom. E lembrando, a Estrela Bet patrocina o Campeonato Brasileiro, times da série A, B e C. E é total certeza que você recebe sua grana. Use com sabedoria, não gaste o dinheiro que você não tenha e é para maiores de 18. Bora falar de verdão, meu povo. Rapaziada, quero começar aqui então falando da seleção brasileira, hein? Que absurdo aquilo. Bom, absurdo porque deixa pra colocar o Hendrick no final do jogo, o Rafael Veiga no final do jogo. Aí dá aquela impressão, pra quê que leva, né? O Hendrick entrou quando o Brasil tomou o segundo gol e o segundo gol teve participação do Richard Rios, hein? Ele que iniciou a jogada do segundo gol. Caraca, mas aquele atacante da Colômbia é bom, hein? Joga lá no Liverpool. Bom, então a gente vê aí o Diniz mais do mesmo, seleção fraca, seleção que não tem o meio campo, time que não tem o meio campo, gente, esquece, esquece. Isso eu falo em todo vídeo aqui, eu falo, gente, pra gente ganhar aí as nossas partidas do Palmeiras, a gente tem que ter um meio campo bem organizado. Então, hoje o Palmeiras tá jogando muito bem. Por que o Palmeiras voltou a jogar bem? Vocês sabem disso? Vamos lá. Tirando aquela derrota do Flamengo, que foi uma coisa bizonha que aconteceu. Mas por quê? Com a entrada do Hendrick. O Hendrick, ele não joga de ponta. O Hendrick, ele não joga de centroavante. O Hendrick, ele é uma referência. Pode perceber, quando o Veiga e o Zé Rafael, eles chegam de frente pro gol, que são meio campos, ou o Hendrick tá caído pelas pontas, abrindo espaço, puxando marcação, ou ele já tá próximo pra dar arrancada pra linha do gol, pra sair de frente com o goleiro. Então, o Palmeiras bem organizado com o seu meio campo, com o Richard Rios, Veiga e Zé, o Palmeiras ganhou o meio campo. Foi o que aconteceu contra o Inter. O Palmeiras ganhou o meio campo e o próprio Abel falou, a gente perdeu, feio pro Flamengo, porque a gente não ganhava o meio campo. Ele falou, o meio campo do Flamengo tava compacto. A gente não tava ganhando uma bola. Aí, cara, em duas dormidas do Palmeiras, né, dois gols ali que dormiu, e fora o outro, aí esquece. Bom, seleção brasileira fraquíssima era o que a gente já meio que imaginava. O Diniz aí que todo mundo fala. Por isso que eu falei da Libertadores, que esse cara ia ganhar a Libertadores, ia se tornar o inventor da bola. E a gente vê que não é dessa forma. Não é dessa forma. Pontos positivos, o Hendrick entrou numa fria. Sabe aquele filme Entrando Numa Fria? Aí depois tem Entrando Numa Fria Maior ainda, de comédia, então. É o Hendrick na seleção brasileira. Antes era o Rony e o Veiga, agora é o Hendrick. Então, colocar o Veiga ali também, cara, faltando um pouco tempo. Ah, é aquela coisa, né? Demorou pra entender o jogo, aí entra a Pepe. Pelo amor de Deus. O cara entra na lateral esquerda. Ah, cara, fazendo cagada também. Não dá, não dá. Aí é difícil pra torcer. É difícil. Mas vamos ver o próximo jogo, que vai ser bom, hein? Brasil e Argentina no Maraca. Rapaz, vai ser um jogão. Comenta aqui o que você achou da atuação dos poucos minutos que os jogadores do Palmeiras teve, mas também aí da seleção. Rapaziada, queria falar aqui do Campeonato Paulista. Enfim, o Novo Horizontino não caiu no nosso grupo, hein? O bicho tava caindo, acho que desde 2015. Direto no nosso grupo. Vamos lá, então? A gente vai ter aí o grupo do Palmeiras. Palmeiras, Água Santa, que fizeram a final do último campeonato. Guarani e Ponte Preta. Caraca, Guarani e Ponte Preta. E pior que do mesmo grupo ninguém se pega. Os caras não vão aí se enfrentar, né? Então, assim, o que eu acho interessante aqui. A Portuguesa, então Palmeiras e Portuguesa vão jogar um duelo, cara, que eu me recordo. Eu já fui no estádio da Lusa, já fui no estádio ali do... Já fui no palestra, quando era antigamente palestra, assisti Palmeiras e Portuguesa. Nossa, cara, era muito da hora. Então vale muito a pena aí assistir o jogo da Lusa. E o resto é o mais do mesmo, né? Novo Horizontino, Botafogo, São Bernardo, Minasol, Inter de Limeira. Agora, vou falar uma coisa. Bragantino, Red Bull, não ser cabeça de chave. E o santo ser, meu Deus do céu, o que esses caras estão fazendo, hein? Estão inventando historinha. Comenta aí, que absurdo, né? Então eu acho que a gente pode fazer aí um ótimo paulistão. Rapaziada, quero trazer uma informação aqui sobre o último jogo do Campeonato Brasileiro. Então o STJD decidiu que Cruzeiro e Palmeiras, o último jogo do Brasileirão, né? Da rodada do Palmeiras, será de portões fechados. Não haverá torcida. O time do Cruzeiro e do Goiás receberam aí, então, punições. Onde os dois times jogarão com mais de um mês com portões fechados. Pelaquela confusão que acabou acontecendo, né? Que o Goiás acabou fazendo gol, aí entrou a torcida ali do Cruzeiro. Virou uma bagunça. Os caras também não sabem perder, pelo amor de Deus, viu? Bom, então isso daí favorece o Palmeiras. Que não vai ter pressão em cima dele. Ali, principalmente quando você olha. Será que o Palmeiras vai estar disputando o campeonato? O Cruzeiro vai estar disputando o rebaixamento? Já vai ter se salvado ou não, né? Então, vai ter tudo isso e isso daí é importante para a decisão do campeonato. Pode ter certeza. Vamos lá, rapaziada. Falar agora que a Leila pode ajudar o Corinthians. Olha que absurdo. Então, o Corinthians acabou de colocar ou vai iniciar aqui as ações, né? Do estádio em Bolsa de Valores. Olha só, hein? Para tentar salvar aí o time e diminuir o rombo que o time do Corinthians tem com o estádio. E foi oferecido ações para a Leila. E ela não respondeu. Seria, cara, demais isso. Peraí, demais que eu digo de ruim, tá? Para mim seria demais isso. Porque seria um absurdo, né? Já não basta ela querer dar dinheiro para o Vasco para colocar lá o Neymi Wright, né? Porque falaram que se o Pedrinho ganhasse, eles iam aí ajudar o Vasco, né? Já não basta isso. Agora também vai ficar ajudando o rival? Isso faz sentido? Para mim não faz sentido nenhum. É um absurdo, né, rapaziada? Vamos jogar a real. Então a gente vai ter aí, cara, esses assuntos, essas notícias. E o diretor de marketing do Corinthians, ele disse que é importante isso daí, a criação das ações, né? Para ajudar o clube. E que certamente, palavras dele, tá? Que corintiano, palmeirense, são paulino, santistas irão comprar as ações porque vale a pena. Então por isso que também foi oferecido a Leila. Eu acho que é papo de doido isso, viu? Na moral, quero saber a sua opinião. Agora vamos falar aqui de mercado da bola, hein? A volta dos que não foram. Ontem, então, foi divulgado que o Palmeiras estaria interessado novamente no Borré. Lembra o Borré? Do River Plate, que aí foi para o Werder Bremen, não jogou bem e hoje está no Frankfurt. Então aí o atacante, Borré, que foi noticiado, eu trouxe aqui a informação dele, se não me engano foi em 2021. Nossa, final de 2020 e início de 2021. Ele chegou até a jogar contra o Palmeiras naquele jogo do River Plate, que a gente verseu por 3 a 0. E foi 2 a 0 para o River aqui e a gente foi para a final contra o Santos. Ele jogou, ele jogou de ponta direita. Esse cara, ele joga de CA, centro-avante, ponta esquerda e ponta direita. Ele joga em todas as posições do ataque. Jogou ontem contra o Brasil, não vi nada de mais. No último jogo, que inclusive foi Frankfurt e Werder Bremen, ele marcou o gol do Frankfurt. Até nem quis sair comemorando. Eu vou trazer um vídeo exclusivo disso daí. Então aí é um jogador que o Palmeiras já procurou, eu já fiz muito vídeo dele e hoje, né, veio a notícia que, hoje não, ontem, que o Palmeiras estaria interessado. Eu vou colocar o seguinte, na época foi pedido para ele, por ele, 48 milhões de reais. O Palmeiras ficou um mês, um mês, eu lembro, um mês, negociando com o jogador. E o jogador não veio porque, na época, o Maurício Gagliotti colocou que os valores assustavam e eu entendi e tal, Luiz Adriano no time, tudo aquilo. Então, teoricamente, não tinha necessidade de contratar. Ele ia contratar por aquele esquema de janela aberta, tudo funcionando, o jogador ia ser vendido e tal. Ele foi oferecido para o Internacional, para o Palmeiras, para o Galo, para um monte de time. Não fechamos o negócio, estava quase certo, estava quase certo o negócio, é sério. O Palmeiras já tinha acertado valores com o jogador e o jogador aí, aí depois os valores, né, assustaram. Beleza. Hoje, estão pedindo por ele, o Wader Bremen, né, está pedindo por ele aí, 52 milhões de reais. Só que, aparentemente, eles informaram que negociam, fazendo a proposta, contra a proposta, aquela coisa de sempre. Então, o Palmeiras pode ter a contratação do Borré. Mas por que o Borré é interessante, o Palmeiras? Por isso que eu falei, o jogador, ele joga centro-avante, ponta-direita, ponta-esquerda. É um cara polivalente no ataque. E aí, qual a sua opinião? Caramba, eu não imaginava que ia falar do Borré de novo, hein. Vou jogar a real, beleza? Rapaziada, sextou, ótima sexta para todo mundo. Muito obrigado pela sua audiência, pela sua paciência. Avante palestra, falhou!